Aqui pertinho, percebeu que tem obra por ali, né? A Carina vai trazer informações agora ao vivo. Que obras são essas, Carina? Então, Polito, é uma obra aí que é o início de um processo pra aquele binário que a gente vai ver lá pra fazer a conexão de melhorias em torno do trânsito da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente já falou muito sobre isso, a gente sabe que tem obras acontecendo lá naquela região, né? Aquelas melhorias de duplicação na deputada Antônio Duvieira e essa aqui é uma das obras que vai fazer essa conexão com esse binário que se pretende começar a construção ao longo desse ano. Lá por abril é a expectativa da Prefeitura de começar o binário. Então, essa obra aqui é uma obra só pra começar a melhoria da mobilidade aqui nessa região, né? A gente tá aqui próximo à Via Expressa Sul, né? No acesso, próximo ao acesso ao bairro Pantanal, ao Saco dos Limões. E aqui o que eles fizeram? Eles começaram, então, a retirada do canteiro central, né? Pra substituir aí por asfalto. Então, vão ampliar mais a pista com a retirada deste canteiro. E o que acontece, então, é que os motoristas, desde o início da manhã, estão vendo aí parte da pista da Avenida Prefeito Valdemar Vieira sinalizada com cones. Então, os motoristas que vêm lá da região do aeroporto, do sul da ilha, que vão acessar o Saco dos Limões, percebem, então, que não dá pra entrar aqui nessa rotatória. Preciso seguir um pouquinho mais à frente, então, pra fazer o acesso um pouco mais adiante, porque há maquinários na pista fazendo esse trabalho, então, de retirada desse canteiro e colocação do asfalto. A expectativa da Prefeitura é tentar finalizar o trabalho até o final do dia de hoje ou, no máximo, ainda amanhã. E, como eu disse, é uma das etapas da construção do binário que a Prefeitura pretende começar lá pelo mês de abril. Então, é um processo aí, Polito, de uma grande etapa, de uma grande obra pra melhoria da mobilidade aqui nessa região, que a gente sabe que é bastante complicado. A gente já falou muito sobre isso, né? Então, essa é uma parte aí dessa grande obra que a gente vai ver acontecendo aí ao longo de 2023. Volto contigo, Enestúdio. Obrigado, Karina. Daqui da capital, vamos pra Itajaí, porque o incêndio...